O César Sampaio era um cara, ele foi um jogador do Palmeiras, uma lenda de jogador, mas naquela época ele era dirigente do Palmeiras, como é que era César Sampaio nos bastidores? Muito justo, o César sempre jogou a real, sempre jogou a real pra todo mundo, ele chamava pra conversar, ele conversava tipo, ó, aconteceu isso, 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 você fez isso, tá? A gente tá te tirando por causa disso, beleza? Ele sempre foi muito justo e ele fazia um meio de campo legal, da diretoria com nós. Porque a diretoria ali, você pegou uma diretoria de Tironi, como é que era o nome do Ofriso, né? Depois quando o time tava rebaixando, o cara apareceu lá na praia, ali no jornal, lá, do sunguinha e tal, a torcida foi lá, aprentou ele. Peguei o Mumu, né, o Mustafá também, cara, o Mustafá era foda, cara, o Mustafá era terrível, velho. O Mustafá, escreveu, não leu, o pau comeu com ele, ele era... Ele ia nos trinos? Ah, o Mustafá era foda. O Mustafá ia nos trinos? Ele era pesado, hein? Dava papo na rapaziada lá, chegava no vestiário. A presença dele, tipo, o Eurico Miranda, assim, do Vaz, sabe, aquela coisa imponente do Mustafá, com o torcido, ele chegava... Chegava grande lá? Chegava grande, a torcida era grande, cara. Pesado, hein, a presença dele era pesada. Aí, cara, quando veio o Nobre, o Nobre ajeitou a casa. Você pegou a chegada do Paulo Nobre lá? Peguei. Na Série B foi ele, né? Foi ele, é. Cara, demais, sensacional. Ele ia no vestiário e falava a língua do jogador, cara, ó, seguinte, ó, é assim, assim, assado, quem não tá satisfeito, vem falar comigo, pode chegar, a porta tá sempre aberta. E ele vivia o clube, ele não é aquele presente ausente, só ia lá de vez em quando. Ele tava todo dia no clube. Vendo o treino, ele era presente no dia a dia. E isso, eu tirei o chapéu pra ele, porque todo treino ele tava lá. E os caras da base, ele falava com os caras da base? Cara, ele sempre tratou a gente com muito respeito e perguntava, tipo assim, cumprimentava, batia um papo rápido, assim, sabe? Ele nunca foi da abertura pra todo mundo, sabe? Ele tinha contato mais com os cabeças, assim, sabe? Mas sempre nunca tratou ninguém mal e nunca desfez, mas sempre deu atenção, sabe? Sim. E todo pelo nome. Ah, subiu o Joãozinho. Ele chegava, ô Joãozinho, tudo bem? Ele sabia quem que era o cara que tava subindo. Sim. Ele sabia de tudo. Sim. Isso aí, a administração dele foi sensacional. E eu lembro, assim, meu salário no Palmeiras nunca atrasou. Nenhum dia. Direito de imagem dos caras, sim, né? É por fora, então acabou a... Mas salário nunca atrasou. Atrasou um mês com ele. E ele falou assim, ó. Tô atrasando porque eu tô pagando tudo do mundo que tá devendo aqui, ó. Vocês vão pagar dia 20, tá? E dia 5 tá de novo na conta. Beleza? Dia 20 eu vou pagar o pessoal que eu tô devendo aí. Funcionário que não tava recebendo na época dos outros aí. Ele foi, pagou todo mundo dia 20. Dia 5 de novo. Ele... O que ele falava, ele cumpria. Foi uma administração, assim, sensacional dele na época.